Fala galerinha, beleza? O que é que fala? Os deles estão me ensinando mais um vídeo não é bom galera No vídeo de hoje estamos mostrando o game Grand Truck Simulator, simulador de caminhão para Android E no vídeo de hoje estamos de Volvo FH vermelho com essa skin aqui muito top De um reboque de tubos aí, olha que da hora galera, essa carguinha aqui Como eu tinha falado no vídeo anterior do Grand Truck Simulator Que o próximo vídeo seria de uma carguinha diferente que eu ainda não tinha gravado com ela, modificada Olha aí galera que da hora, mano Então vamos embora, está saindo para a gente estar tocando uma ideia no decorrer do vídeo, beleza? Deixa eu ligar o pinhão aqui para a gente estar saindo A gente está aí de Volvo FH, como eu disse Olha só que da hora, mano, essa skin de Volvo aqui Ficou muito top mesmo Ficou bem bacana esse conjuntão aqui, junto com essa carguinha aqui Bem bacana também de tubos aí Reboque dois eixos, bem legal mesmo Deixa eu estar virando e saindo aqui Beleza Essa skin aqui, galera, ficou muito bem feita Como vocês podem ver aí os detalhes Tanto aqui na parte de trás também dos tubos aqui Tudo ficou muito bem feito A parte aqui das correntes que seguram os tubos O chassi aí Ficou bem da hora mesmo Os tubos aí, ficou tudo certinho Essa carga aqui, né, original do jogo aí Seria aquela de madeira, né, que transporta madeira, né Como vocês sabem aí Essa carguinha aqui que transporta madeira O único problema, né, galera, dessa carga aqui É você estar achando ela, né, para editar, mano Muita gente pergunta Pô Rodrigo, como que você edita essa carga Sendo que não tem uma skin para você editar, viu aí, dessa carga Aí é que está a grande questão Esse reboque aqui Você edita ele Com a carga daquele reboque de bobina No jogo aí tem um reboquezinho de bobina Então você tem que editar Esse reboque aqui Sobre aquele reboque lá Que eu acho que os dois é a mesma coisa Tanto aquele de Aquelas folhas, né, não é bobina Aquelas folhas de No jogo aí Tá escrito, né, folhas de De aço, eu acho Folhas de metal Alguma coisa assim Eu acho que no finalzinho do vídeo Eu vou estar mostrando para vocês, beleza Só se eu achar lá Eu mostro para vocês Então você edita sobre aquele reboque E joga nesse aqui Que dá a mesma coisa Dá certinho também E fica muito da hora, né Deixa eu ligar aqui só meu farol, né Que já o tempo aqui vai mudando constantemente Estamos aí, né, galera Mais uma skin top aí, né Bem bacana aí E se você não assistiu, né Os vídeos anteriores desse game Tá chegando agora no canal E não assistiu os outros vídeos Os vídeos anteriores aqui Do Grand Truck Simulator Vai estar o link na descrição Da nossa playlist Com todas as nossas gameplays Tem muitas skins Tem bastante vídeo, né Com muitas skins novas aí Bacanas aí, né Como eu disse aí A cada vídeo que eu faço É uma skin nova Que eu trago para vocês Né Uma coisa nova Simulada aí Então assistam aí Os outros vídeos também aí Se você não assistiu Desse game aqui, beleza Essa carguinha aqui, galera Ficou muito da hora mesmo, mano Ó Os detalhes Se liguem só nos detalhes Dessa carga Que isso Ficou muito top Esse conjuntão aqui, né O caminhão vermelho aí Esse caminhão aqui, né Ele é o caminhão Mercedes-Benz, né O Atron O Atron, não, mano O Actros aí, né Do jogo aqui A skin é para o Mercedes-Benz Aqui do jogo, beleza Vocês vão perguntar Pô, e essa skin de Volvo aí É para qual caminhão? Para o Mercedes-Benz, beleza Como vocês podem ver aí, ó Só a skin mesmo, né De Volvo aí, ó De Volvo FH aí Mas ficou bem bacana Essa skin também, ó Ficou bem certinho aí, né A parte da frente Então ficou bem legal E também Bem simulado, né Porque o jogo aqui Não dá para você adicionar caminhões E o desenvolvedor do jogo Não coloca caminhões novos A gente tem que ficar criando As skins aí, né Se a gente quiser Andar com um caminhão Diferente aqui do jogo A gente tem que estar criando As skins aí, né De outros caminhões E colocando Nesses originais do jogo Mas fica bem bacana também, ó Com a skin diferente aí, né De outro caminhão Mas ficou bem bacana mesmo Esse conjunto aí, ó Deixa eu fazer as culpas Mais devagar aqui, né Que esse caminhão aqui Ele gosta de tombar à toa, mano Nunca vi isso Eu estava jogando aqui Com esse caminhão Eu tomei um monte de vez aqui, né De noite assim, né Não fica muito bom Para gravar, né Nem para jogar aí Por causa que vocês Não podem ver aí, né Se fosse o Didi aí Que tivesse o tempo do jogo aqui Didi aí, claro Vocês iam ver Perfeitamente Como é que o Reboque Está bonito demais, galera Esse Reboque E o próximo Que eu vou trazer para vocês aí Vocês podem aguardar aí Que vai ser O Reboque Tank, beleza? Então vocês podem aguardar aí Que o próximo Que eu vou trazer aí Vai ser o Reboque Tank, beleza? Eu não vou falar Qual o tanque que é, né De qual marca aí De combustível aí Que eu vou trazer Mas aguardem aí, beleza? Fica aí na expectativa aí, né Eu até hoje já fiz Eita, deixa eu fazer a curva aqui Eu até hoje, né Fiz somente um Reboque Tank, né Deixa eu jogar um pouquinho Para a contramão aqui Para eu fazer a curva bem aqui Eu só fiz um, né Um Reboque Tank até hoje, né Que foi o da Foi o Reboque da Texaco E eu acho que não Dois, né Foi o da Texaco E eu acho é da Shell, né Ou da Eu acho que não sei se é da Shell Eu acho que é da Shell mesmo Então o próximo aí É de uma outra empresa aí Que eu ainda não fiz com ela, beleza? Uma empresa aí Eu acho bem conhecida também Como eu disse aí Nos Reboques aí Eu tento trazer sempre As principais empresas aí, né As mais famosas Exportadoras aí E galera, lembrando aí Eu vi muita gente Eu vi muita gente me pedindo aí Skins aí e tal Galera, pode ficar tranquilos aí Que pô, agora é só assim Eu vou criar as skins Que vocês me pedem aí, né Pode ser que dê Ah, Rodrigo Você demora para criar, mano Tem que estar lembrando Todos os vídeos seus Galera, realmente tem hora Que eu me esqueço assim e tal Mas eu vou criar, mano Porque é muita coisa aqui, galera Eu crio as minhas skins É, aí eu tenho que criar assuntos Demora um pouquinho Mas é Os próximos vídeos Que eu vou estar trazendo Para vocês aí Eu vou estar fazendo também A 113 dos Déboras aí, né Os Déboras aí, ó A 113 é isso A 113, né A conhecida aí, né Da rodagem aí Os Déboras aí Tem a 113, né E a 124 Só que aí 124, mano Não dá não, né Mas a 113 aí Dos Déboras aí Eu vou estar criando Para vocês aí, beleza Então nos próximos vídeos, né Como eu disse O próximo vídeo Que sair do Grand Truck Simulator Eu vou fazer O Reboque Tank Então no próximo aí Eu já trago Os Déboras aí A 113, né O conjunto aí Os Déboras aí Então, como eu disse É só guardar aí Os vídeos aí, né Porque pode demorar Um pouquinho Eita, mano Os carrinhos virando No meio da pista, ó Você é louco, mano Então, como eu disse Pode demorar um pouquinho Pode Mas se vai sair Vai Então é só guardar aí, beleza Como eu disse Aí, galera É muita coisa, mano E tem que estar editando Também editando Demora um pouquinho, né E tem meus vídeos aqui Que eu já deixo pronto Alguns vídeos, né, galera Eu gravo E deixo pronto aqui, né Aí vocês me pedem Eita, mano Não dá pra Deu pra frear, não, mano Você é louco O caminhão Tá sem freio Então, tem alguns vídeos Que eu já gravo E deixo pronto Aí vocês me pedem aí Aí o próximo vídeo Já tá pronto, né Eu não vou gravar outro Já tá Porque o vídeo já tá pronto Mas podem aguardar aí Eu sei muito bem, né Quem me pediu aí Todos os pedidos aí De skins aí Então, como eu disse É só aguardar Que vai sair Beleza Eita, mano Eu desliguei o caminhão Não é desligar não, mano Vou dar um ré aqui Deixa eu engatar ré aqui Nesse negócio Deixa eu manobrar aqui, né Vamos ver se vai de primeira, hein Vamos ver aqui Vamos ficar pra frente aqui, ó Beleza Vamos desligar o caminhão E soltar aqui o trailer aqui Ó, beleza Vamos aguardar aqui, né Trabalho concluído A gente teve duas multas Ô, louco, mano Mas tá valendo Ó, a skin aí Lembrando aí Que os links das skins Vão tá na descrição do vídeo aí Pra vocês estarem colocando O jogo de vocês aí E se você não sabe como colocar Debaixo dos links Só você olhar direitinho Que vai tá o link De um vídeo tutorial ensinando Beleza Como colocar skins Como eu disse aí Esse reboque aqui, né Vocês procuram ele no jogo aí É o reboque lá De madeiras lá, né Vocês vão ver Que é bem parecido com ele Vocês vão ver aí E colocam aí, ó Então ficou bem bacana mesmo Esse reboque aí De tubos aí, ó Como eu disse Eu não tinha gravado Nenhum vídeo Com esse tipo de reboque Modificado assim Desse jeito Então ficou bem bacana mesmo Espero que vocês tenham gostado aí, né E se vocês gostou Dá um like no vídeo Pra tá nos ajudando Não se esqueça De se inscrever no nosso canal Você que não é inscrito Compartilhar Nossas vídeos Nas redes sociais As nossas redes sociais Vão tá todas na descrição Do vídeo aí, beleza? Você tá acompanhando a gente Então É isso aí Um forte abraço a todos E valeu E aí E aí